Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião, né? E o pessoal fica assim, admirado que o doutor Augusto também é professor universitário, mas é professor, ok? Eles gostam de saber que o senhor é professor, porque se o senhor está ensinando, porque tem muita coisa boa por aí. Bom, eu tenho muitas perguntas e o doutor Augusto estará respondendo para vocês a partir de agora. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamiris. Tudo bem? Tudo joia. Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa e vamos às perguntas, né? E tem muitas, viu? E tem muitas, como sempre. Maria Fraga, de Alto Piquiri. Já estamos de férias e vamos para a praia. Quais são os cuidados, doutor Augusto? Interessante. Muito interessante. Esses cuidados da praia são muito importantes, especialmente nossas praias aqui. Bom, a gente diz nossas praias, mas nossas praias geralmente são do litoral de Santa Catarina, né? É verdade. Nessa época em que elas ficam mais cheias, tem que ter muito cuidado, porque a água, às vezes, tem contaminação. Por causa desse sistema de tratamento que, às vezes, não aguenta o influxo muito grande de pessoas. É claro que as cidades estão cada vez melhores nessa infraestrutura, mas ainda é uma coisa a ser cuidado. Então, quando você entrar no mar, não entre com lente de contato, tá? É, evite abrir os olhos dentro da água, tá? Ah, porque a água salgada irrita. A água salgada é um leve irritante, mas o grande problema são os contaminantes que a gente pode ter na água. Porque como ela tem um pH ideal, ela pode fazer o crescimento de bactérias naquele local, e essas bactérias podem fazer a infecção dos olhos. Especialmente no litoral de Santa Catarina, tem alguns casos de acantamoeba, que é uma infecção muito grave pelos olhos. Então, gente, pelo amor de Deus, não usem lente de contato na praia, não entrem no mar com lente de contato, e nem nas piscinas de hotel com lente de contato. Evitem, porque a aglomeração é muito grande, o influxo de pessoas é muito grande. O tratamento da água nem sempre é o ideal. Então, esses casos de conjuntivite, infecções, úlceras, aumentam muito, especialmente nos usuários de lente. Muito cuidado com isso. E, claro, gente, protejam do sol. Do mesmo jeito que vocês protegem a sua pele, protejam a sua retina, usem óculos escuros como proteção ultravioleta. Aí está, gente. Então, pode providenciar seu óculos de grau, porque lente de contato não vai dar. Bom, doutor, vamos lá. Lente intraocular faz limpeza com o tempo também? Esse jeito que a gente fala de fazer limpeza é um jeito de explicar um problema que pode acontecer O que pode vir a acontecer. Pode, mas não é regra de limpeza. Exatamente. Quando a gente coloca a lente dentro dos olhos, a gente apoia essa lente num saco capsular. A gente apoia ela, eu digo que é tipo um papel filme, extremamente fino e delicado. É onde a gente apoia a lente, para ela não cair para dentro do olho. Depois de um tempo, essa lente se fixa na periferia e esse papel filme em onde ela está apoiada não tem mais necessidade de estar ali atrás. Esse papel filme pode, com o tempo, enrugar. Ele pode, com o tempo, ter o crescimento de algumas células. E daí a gente fala que é uma sujeira atrás da lente. Não é sujeira. É esse papel filme ali que enrugou ou que perdeu a transparência. E daí a gente faz um laser e abre ele. Abre uma cruzinha nele, abre um pinheirinho nele, tira um pedaço dele. Então, ele nunca mais vai fechar. Então, a limpeza da lente ocorre uma vez só na vida. Nem todos precisam, porque nem sempre esse saco capsular enruga ou pacifica. Mas quando isso acontece, faz uma vez essa limpeza e acabou. Nunca mais. Isso pode acontecer com a idade também? A idade vai chegando? Pode acontecer? Na verdade, são só nos pacientes que fizeram a cirurgia de catarata que tem esse saco capsular íntegro. E depende do modelo de lente. Depende muito de quanto foi aspirado, de como era a catarata antes de fazer, de quanto da catarata estava aderida ao saco posterior. Tem várias causas para isso acontecer. Mas acontece. Às vezes, em determinado tempo, às vezes um ano, dois anos, três anos depois acontece. Mas é um procedimento simples, feito no consultório, com laser, que a pessoa faz sentado. Não tem regras pós-operatórias. Faz e vai embora, tranquilo. E a recuperação é super rápida. Ai, que bom, gente. É bom saber, né? Porque também uso. Então, vamos lá. As lentes nacionais usadas pelo SUS, é recomendada para qualquer pessoa, Dr. Augusto? Ou algumas pessoas é recomendada a importada? É complicado dizer isso. Por quê? Na verdade, quando a gente usa uma órtese, quanto melhor a fábrica dessa órtese, a órtese é a lente. Pode ser uma órtese, pode ser uma prótese de fêmur, pode ser uma prótese de joelho. Quanto melhor a fábrica, mais garantia você tem de que o material usado é bom, de que o grau está correto, de que o tamanho da prótese está correto. Então, quando a gente pega fábricas, às vezes uma fábrica nacional, a gente tem uma fábrica nacional no Brasil que faz essas lentes. Às vezes o controle de qualidade não consegue ser tão rígido quanto os controles de qualidade que a gente tem em lentes importadas. É claro que existem lentes importadas da China, existem lentes importadas da Índia. Não quer dizer que uma lente importada vai ter uma qualidade maior do que uma lente nacional. Depende muito do fabricante. Então, existem fabricantes que fazem lentes há 50, 60 anos. Então, esses fabricantes, eles têm um conhecimento adquirido pela fabricação a longo prazo que consegue fazer com que eles tenham uma vantagem competitiva. Então, eles conseguem fazer uma coisa melhor. Por quê? Porque fazem há muito tempo a mesma coisa. Então, eu tenho preferência por esses fabricantes. Por quê? Porque eles conseguem entregar o que eles prometem. Por exemplo, se eu pego uma lente 20, eu sei que essa lente vai ser 20. Agora, dependendo do fabricante, você pede uma lente 20, essa lente, ela é 20,5, ela é 20,4, ela é 20, ou ela é 19,5. Não é exato, então. Não é exato o grau. E daí você coloca essa lente no paciente, o paciente tem uma refração que não bate com o que você calculou. E daí, em vez de ele ficar com zero grau, ele fica com meio grau para cima, meio grau para baixo. E varia demais. Então, a variabilidade dentro da cadeia de produção é muito grande. Porque o padrão de qualidade deles é menor. Por isso, a lente é mais barata. Uma lente para ter um padrão de qualidade alto, ela tem uma produção mais cara. Então, não existe pessoa em que é indicada, importada ou importada ou indicada nacional. O que existe é um padrão de qualidade maior e daí uma facilidade maior de entregar o que você prometeu. E claro, uma garantia de maior longo prazo. Você tem uma pessoa que faz a lente há 50 anos. Você sabe que nos 50 anos de existência dessa empresa, o nível de problemas foi muito pequeno. Aí você pega uma empresa nacional que está fazendo isso há 3, 4, 5 anos. Como você vai achar que esse produto vai ter a mesma qualidade no decorrer de 20, 30 anos? Não tem como você saber isso, né? Então, é por isso que a gente confia nessas lentes importadas, mas importadas de determinados fabricantes. Os fabricantes que têm esse conhecimento adquirido de longa data de fazer a mesma coisa. Aí está, então, as explicações. É sempre bom a gente ouvir a respeito, porque muitas pessoas que vão fazer cirurgia tamires. Será que eu coloco a nacional ou a importada? Então, é bom que o doutor Augusto explica isso para vocês. Ele sempre, claro, vai optar para aquela lente a melhor possível para você. E como já mexe com lentes há tanto tempo, né, doutor? Você conhece o laboratório e você sabe qual é preciso naquilo que você precisa para o seu paciente. É que eu digo que aqui, na clínica, a gente não usa uma lente de qualidade inferior. Por quê? Para eu poder entregar o que eu estou prometendo. Então, eu não tenho nem a opção de falar assim, ah, você quer usar a nacional, eu quero pagar menos, eu quero usar a nacional. Eu não dou essa opção. Porque eu não vou conseguir entregar o que eu quero. Então, para eu ter a garantia e ter a qualidade, é sempre lente importada de determinados fabricantes. Nós temos aqui três ou quatro fabricantes que a gente usa. São fabricantes que fazem essas lentes há muito tempo. E que a gente sabe que eles têm um padrão de qualidade altíssimo. Eu vario dentro dessas lentes, dentro do padrão dessas lentes, porque tem preços diferentes, dependendo do que lente esférica, esférica, tórica. Isso vai encarecendo as lentes, mas dentro do mesmo fabricante. Aí, ó, que bom. Aí vocês tiveram um pouco de explicação. O dia o doutor Augusto explica com mais tempo para vocês, com certeza. Vamos lá. Olá, Lucas da Lei, tudo bem? Um abraço para vocês. Eu também sou catarinense, viu? Um abraço aí para todo esse pessoal de Santa Catarina. Gostei muito das explicações sobre o pterígio, doutor Augusto. Tenho que fazer a cirurgia e vou fazer aqui em Santa Catarina. Estou mais tranquilo. Parabéns pelo programa no qual o senhor faz parte. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado. Meu pai também é catarina. É sério? É, ele nasceu numa cidade lá do interior de Santa Catarina. Ela é próxima de Macieira e Tubarão. Eu sou de Tubarão. Ela é um distrito de Tubarão e era uma... Ela era... Oh, meu Deus, agora me fugiu o nome. Mas é próxima de Macieira. Por isso que o senhor me chama de gringa, né? Ele é gringo também. Um abraço para o senhor. É, eu sou de lá. Eu sou de Tubarão. Quem é portador do diabetes tem catarata mais cedo ou não? Sim, provavelmente vai ter catarata mais cedo. O diabetes, as doenças crônicas, elas causam esse amadurecimento mais rápido do cristalino. Então tá aí. Quem tem catarata tem o olho mais seco? Não necessariamente. Essa questão do olho seco tá mais relacionado à idade do que a catarata ou não. Tá, claro. Se você não tiver doenças associadas. Uma das doenças que causa muito olho seco são as doenças do colágeno. É, artrite reumatoide, lúpus. E daí a gente fala que tem a síndrome de Jogren que vem associada a essas doenças do colágeno. Então esses pacientes têm o olho mais seco. Pessoas com catarata, a luz incomoda? No meu caso, aqui a senhora falou que incomoda. Sim, especialmente as cataratas a subcapsular posterior. Tem vários tipos de catarata. Então tem a ver. Mas essa subcapsular posterior, a luz incomoda muito porque ela brilha demais. Quando bate um foco de luz, essa luz espalha no olho, o paciente chega a sentir dor no olho. Pessoa com glaucoma, doutor Augusto, o olho fica mais vermelho? Não necessariamente por causa do glaucoma. Mas existem alguns colírios que a gente usa para o tratamento do glaucoma. Pode dar tipo uma alergia. Não só alergia, mas tem colírios que eles causam hiperemia mesmo. Que é o efeito do colírio deixar o olho vermelho. Irrita então? É, a gente tem que explicar porque determinadas pessoas precisam desse colírio. Então tem que ser cada caso é um caso. Mas muito provavelmente o vermelho não é pelo glaucoma e sim pelo tratamento. Então acabou. Muito obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. Geralmente vem bastante pelo meu WhatsApp de trabalho. O número está aí no rodapé do vídeo. Eu acho barato que assim as pessoas conversam comigo também. Que nem essa pessoa de Santa Catarina. É tão bom quando a gente se identifica. E muito obrigada também por teu carinho de sempre, doutor Augusto. Que está aí com a gente já há tantos anos. E deixando as pessoas bem informadas. E elas amam isso. E eu tenho que agradecer também o pessoal, as perguntas e tudo mais. Que é incrível. Quando vocês começam a perguntar sobre um assunto. É incrível o influxo de pessoas que aparecem com o problema aqui. Isso prova o retorno que o programa da Tamires. Eu sempre soube que deu. Por isso que estou há tanto tempo aqui falando com a Tamires. E insisto tanto em fazer esse programa. Porque além de ser um prazer conversar e informar vocês de casa. É óbvio. As pessoas conhecem a gente e acabam vindo aqui. Então gente, quando vocês mandam perguntas. Vocês também estão me fazendo um favor. Por favor, por favor, mandem o máximo de perguntas. O maior número de dúvidas. Nem que sejam repetidas. Não é problema nenhum repetir os assuntos aqui. E assim, tenham dúvidas. Mandem pra gente. Eu gosto muito dessa conversa. Eu também. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe a todos nós. Boa noite, doutor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.